Oi, oi gente! Hoje eu vou fazer uma introdução sobre o livro Zen para Distrair, dos Princípios para Viver o Presente com a Harmonia, da Monja Coen e do Nilo Cruz. Esse livro não foi escrito pela Monja Coen, na verdade é uma transcrição de falas da Monja durante um programa de rádio, de uma rádio chamada Mundial. Então, na verdade, isso tudo aqui foi dito por ela, né? E aí o próprio Nilo Cruz conseguiu colocar tudo resumido, assim, no livro com todos os ensinamentos que ela trouxe durante esse programa de rádio. Bom, pra quem não conhece a Monja Coen, nunca viu as palestras dela no TED, que são muito famosas, eu vou deixar o material complementar na plataforma pra vocês verem essas palestras, enfim, saberem um pouquinho mais sobre ela. Então vai estar tudo na plataforma do nosso Clube do Livro, mas só pra adiantar, a Monja Coen é brasileira, ex-jornalista, ela trabalhou como jornalista durante muitos anos em São Paulo, quando ela ainda não tinha sido introduzida na vida monástica. E o Nilo Cruz, ele é genro da Monja Coen, então ele é casado com a filha dela. Ele ajudou, então, ela a colocar em prática, né, esse programa de rádio com dicas e tudo mais, acompanhando mesmo ela durante essa jornada. E o Otávio Leal, que também é citado aqui dentro do livro, ele foi o idealizador, então, desse projeto que trouxe pra rádio a ideia, aí a rádio, né, a gerência da rádio entrou em contato com a Monja e eles conseguiram fechar. Mas vamos ver, então, o que que tem aqui dentro desse livro pra ser tão interessante assim e pra eu ter escolhido ele como um livro pro clube de leitura desse ano. Então eu vou ler pra vocês a contracapa, né, a sinopse do livro, tá dizendo assim. Não é preciso ser monge para ser zen. Viver nos grandes centros urbanos é um convite diário à distração. Manter o foco em tarefas simples, por mais fácil que pareça, se torna impossível com o excesso de informações e afazeres diários. Zen para distraídos aplica conceitos do budismo para melhorar o nosso bem-estar. E aqui será possível aprender técnicas de meditação, compreender o karma, entender o nirvana, significar sua existência, descomplicar o amor, praticar o desapego, ser mais prático, filtrar as informações e fazer melhores escolhas. Então aí ele dá uma lista de benefícios, né, que você pode alcançar a partir da leitura desse livro. E esse foi um dos motivos, então, por eu ter escolhido falar um pouquinho disso, apesar da gente já ter visto também em outros livros um pouco sobre karma, nirvana, meditação e tudo mais. Esse é um livro que ele é bem levinho, assim, é como se fosse um diálogo mesmo da monja com pessoas que ligam pra rádio, fazem perguntas. Então ela traz muitas respostas que muitas vezes a gente precisa ouvir, ou então respostas pra coisas que quando ela fala parecem óbvias, mas se ela não falar a gente não tem essa clareza, sabe? Então a monja, na verdade, é da linha do budismo chamada Zen, porque o budismo tem uma série de categorias, né? O budismo tradicional é chamado de budismo Theravada e também tem uma linha que tem outras frentes dentro, mais ou menos isso. E o Zen budismo é uma dessas frentes. E aí a prática de meditação dentro dessa linha do budismo se chama Zazen. Zazen significa sentar-se em Zen, ou seja, sentar-se em meditação. E isso daí é uma coisa que fica bem clara no início do livro, porque eles trazem esse conceito do Zen budismo. Mais precisamente, ela é de uma ordem chamada Soto Zen Shu, e é um dos cinco grupos Zens da China Antiga, fundada entre os séculos 7 e 9. E também um dos 13 grupos do budismo japonês. Essa ordem é representada no Brasil, então, pela monja Cohen e outros monges também. Mas o que eu gosto nessa linha de pensamento, nessa linha do budismo, é o seguinte, é tudo muito prático, assim, a praticidade fala mais alto. E a parte prática é muito importante. Então você não precisa de nada pra começar, você só precisa estar ali com você mesmo, em frente a uma parede, pra começar a meditar, e é isso. Então, assim, quando as pessoas começam a trazer sustentações de que é muito difícil meditar, coisa e tal, Quando você vê pelo espectro do Zen budismo, na verdade, é algo muito simples, você só tem que ficar em silêncio com você mesmo olhando pra uma parede. Você não precisa de figuras pra adorar, nem nada disso. Então, é uma ótima forma de começar. Experimenta, então, sentar numa postura legal, de frente pra uma parede, e ficar ali por uns minutos, e aí você já vai ter uma ideia do que é a prática do Zen budismo. É lógico que tem muita coisa por trás, né, não é só isso, mas é um começo, assim, pra gente entender, e um começo também pra quem quer realmente começar a praticar. E o Zen budismo, então, é uma forma de ver a vida mais tranquila, e usar a meditação, desenvolver o foco, a compreensão, a compaixão, a conexão divina, E diversos outros benefícios que você vai ver ao longo do livro, e a gente vai ver também nas aulas sobre o livro. Então, entrando aqui, já no prefácio do livro, que foi escrito pelo Otávio Lealbro, a gente se depara com uma citação bem grande até, do Oxo, que diz assim, Aqui eu gostaria de dizer algo que tenho guardado como um segredo por toda a minha vida. Eu nunca quis ser um mestre de ninguém. Ser um mestre é uma tarefa muito estranha. Você precisa convencer pessoas sobre o coração, utilizando argumentos e razões, racionalidade, filosofia. Você tem que usar a mente como uma serva do coração. E o trabalho do mestre é afastá-lo da mente pra que toda a sua energia se mova para o coração. Você captou o sentido? A palavra mestre cria a ideia do discípulo, do seguidor. Como pode haver um mestre sem um discípulo, sem um seguidor? Mas, no sentido espiritual da palavra, mestre significa domínio de si mesmo. Não tem nenhuma relação com qualquer seguidor. Não depende da multidão. Um mestre sozinho é suficiente. O novo homem que tenho falado será o mestre de si mesmo. Então, assim, gente, apesar do Oxo ser uma figura um pouco controversa, a gente vai até falar sobre isso mais à frente aqui nos vídeos sobre as leituras, ele trouxe, de certa forma, bastante coisa interessante, pensamentos, questionamentos. Então, eu acho interessante a gente ver, por exemplo, o Oxo estando no prefácio desse livro. Então, por que o Otávio Leal escolheu essa passagem? Bom, ele começa contando a sua experiência desde a adolescência, na busca por experiências místicas, por espiritualidade e tudo mais, e fala que aprendeu a diferenciar, então, os mestres dos professores. Os professores seriam, né, aquelas pessoas que passam pela sua vida, trazem um ensinamento, coisa e tal, e ponto. O mestre não, o mestre vai além, sabe? É uma pessoa que vai te ensinar com o coração, uma pessoa que vai te acompanhar. E o texto do Oxo fala justamente sobre mestre, né? A própria Monja Cohen traz um pouquinho desse conceito de mestre também, que o Oxo cita, pra própria compreensão de mestre, quando ela diz que ela não é mestre. Na verdade, cada um é mestre de si mesmo, tá? Então, essa é uma coisa aí, uma conclusão aí que eu tô tirando já do início do livro, mas pra vocês terem em mente antes de começar a leitura, de fato. E aí, o Otávio Leal, então, conta que conheceu a Monja Cohen há mais de 15 anos no programa da Marília Gabriela, né, daquele de entrevista, e ele percebeu nela um mestre raríssimo e iluminado, porque ela realmente é, né? Então, ele buscou se aproximar dela e obter o máximo de aprendizados que ela poderia proporcionar como mestre, tá? Então, achei legal essa história, que tá na introdução. O Oxo, apesar de ter estudado, ensinado várias tradições no final da vida dele, o que ele falou? Que, na verdade, a gente não precisa de nada. O caminho mais rápido pra iluminação seria o Zen, né? E o Zazen, que é a prática da meditação ali, de frente pra parede, sem nada. Sem mestre, sem discípulos, sem ensinamento. Então, assim, a gente consegue compreender aí que o Oxo já trazia essa visão, né? E a Monja também traz essa visão. E é uma conclusão que ele tirou no final da vida dele, depois de muito estudar e praticar, né? E uma outra coisa que o Otávio Leal pontua é que o Ocidente sempre valorizou mestres homens. E nesse caso, a gente tem uma mestre mulher. Então, isso é muito interessante, porque a Monja foge desse padrão. E ele complementa dizendo que o ego nos mestres homens atua por demais, né? Entre aspas, atua por demais. Que eles gostam que os chamem de mestre. E como eu já contei pra vocês, a Monja não tem esse apego, não tem essa vaidade. Quando alguém idolatra ela, ela diz, o mestre é você. O Buda é você. Ela não se reconhece como uma pessoa iluminada, como as outras pessoas a reconhecem, né? E como os próprios homens mestres muitas vezes se identificam como mestres, como pessoas iluminadas e tudo mais. E foi o Otávio Leal que convidou a Monja Coen pra ter o programa de rádio junto com ele, né? Então, ele escolheu o nome Momento Zen, que eu achei um nome super legal. E ela concordou. Ele termina, então, o prefácio do livro dizendo que aprendeu com a Monja que, em essência, no silêncio, somos todos iguais. Somos todos Budas quando não há mente envolvida. Então, isso é super legal também porque quando a gente tira o ego, a gente coloca todo mundo no mesmo patamar. Porque a gente tá ali agindo apenas com a intuição, com o coração, sem a mente atrapalhando. E isso é um conceito interessante que a gente não tá acostumado a ver aqui no ocidente sobre igualdade. Acho que é uma chavinha aí que vira quando a gente aprende isso. E o Zen Budismo, então, seria pra todo mundo, pra pessoas com mais dinheiro, com menos dinheiro, de qualquer idade, de qualquer etnia, raça. Enfim, é uma prática, né, que é acessível pra todos. E aí, ele finaliza, então, essa parte com uma mensagem dedicada à Monja, que eu vou ler pra vocês também, que eu gosto dessas citações, sabe? Então, ele diz assim, Choro, rio, celebro, silencio e canto. Sinto o amor que sou, que é você, que é somente isso. Sinto a vida, o momento. Né, achei muito legal. Essa coisa mesmo é de sentir, né? Acho que se tivesse um verbo pra resumir tudo isso que ele falou é sentir. Muito mais do que pensar, do que agir, é sentir. E aí, a gente vai vendo, então, ao longo do livro, um pouco mais sobre esse sentir em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes aspectos, né, em diferentes áreas da nossa vida. Em seguida, a gente tem uma breve introdução escrita pela própria Monja, que explica como que eles começaram juntos o programa, apresenta o Nilo Cruz, que foi quem organizou o livro, né, como eu falei. E ela conta que nem sempre o Otávio podia estar com ela apresentando esse programa. Então, muitas vezes, o Nilo que ficava atrás do aquário levantando, assim, uns papéis grandes com escritas, né, pra ela se... como é que eu falo? Pra ela se guiar, né, direcionar. Então, tipo assim, ele levantava uma plaquinha falando explique o que falou, ou então acalme-se, fale mais devagar, pausa, explique o que é nirvana, dharma e etc. E assim, ela foi aprendendo e se surpreendendo também, que é como ela fala nessa parte da introdução. E o programa surgiu com o intuito, então, de apresentar ao leigo o universo do Zen Budismo, né, o universo Zen Budista, ainda muito pouco conhecido no Ocidente, e mostrar o porquê do caminho do sentar-se em meditação. O programa logo se tornou, então, interativo, porque as pessoas começaram a mandar perguntas, a própria monja começou a receber os telefonemas ao vivo dos ouvintes e oferecer respostas para as questões mais diversas da nossa vida moderna. E os ouvintes passaram, então, a encontrar reflexões úteis e orientações sábias através do prisma budista, que muitas vezes, né, a gente conta com alguém dando conselhos pra gente, mas essa visão dos conselhos através do budismo não é muito explorada ainda aqui, né, principalmente em meios tradicionais, como o rádio. E foi assim que a monja começou, então, a traduzir pra realidade a sabedoria multimilenar emanada pela iluminação de Buda. E o Nilo Cruz, então, diz que os seus ensinamentos formam um manual do bem viver na sociedade contemporânea e que são ensinamentos pra toda a humanidade. Uma espécie de guia de apreciação da vida dentro da realidade caótica de nossos tempos, que nos oferecem distrações infinitas, como jamais vimos na história da humanidade, enquanto o que mais nos cobra é o quê? É o foco. Então, assim, é bem paradoxal, né, e ele deixa com uma pergunta no ar. Dá pra ser zen no século XXI? E aí, o que você acha? Comenta aqui pra eu saber o que você tá achando dessa introdução. Parando pra pensar, né, a gente vê o quão difícil é ser zen nesse momento em que a gente vive, mas nada é impossível e ser zen num mundo caótico também não é impossível. A gente pode e a gente vai ver como através desse livro. Mas pra concluir, então, o Zen Predistraídos é um livro resultado, então, da transcrição de vários programas de rádio, né, adaptados pra linguagem escrita, a fim de completar os ensinamentos de Buda. A monja diz que esse livro não possui seus ensinamentos, mas sim os ensinamentos de Buda, né, eu falei isso lá no início do vídeo. E ela diz que apenas os torna acessíveis à nossa era e à nossa língua, porque pra gente muitas vezes é difícil pegar um texto do budismo original lá de trás e tentar compreender o que eles queriam dizer ou, enfim, até pra gente parar e pesquisar, encontrar materiais, né, no nosso dia a dia corrido é mais difícil. Então, ela tem esse papel fundamental de traduzir isso pra todos, pra quem quiser ouvir, pra quem quiser entender e aprender. E esse é o panorama geral do livro, então, você pode ler um capítulo por dia, porque, na verdade, não são capítulos, eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa leitura. São pequenos textos de duas, três, quatro, cinco páginas e no próprio sumário você tem aqui o nome de todos os textos. Então, como você pode dividir? Você pode ler um textinho por dia que vai ser super fácil de ler ou você pode fazer que nem eu e ler, assim, cerca de cinco textos por dia porque aí eu acho que você consegue dar andamento melhor o livro, né? É um andamento mais rápido. Esse é um ótimo livro também pra você ter ali na mesinha de cabeceira e ler sempre, né? Que você quiser ver de novo um conceito sobre o budismo ou, às vezes, você marca algumas páginas pra ler sempre, identificar algo que você queira sempre lembrar sobre relacionamento ou sobre trabalho, enfim, formas de pensar da cultura budista que você tem aqui nas mãos, então, de vivências mesmo da monja e de respostas a coisas que estão acontecendo na nossa vida e, muitas vezes, a gente não para pra refletir sobre. Sobre cada um desses textos a gente vai ver em seguida na plataforma. E é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Se você já tem esse livro, mas ainda não leu, corre pra ler porque vale a pena. É um livro super fácil de ler, tá? E se você ainda não tem, mas está procurando um livro, assim, leve, descontraído, também pode ler, tá bom?